É isso aí pessoal, é a Rádio Multiquêmio, pessoal vamos cantar junto pessoal, essa música é um folclore da música brasileira, ela chama Marinheiro, tá pessoal? É um folclore, muita gente já cantou, Clementina de Jesus, próprio Caetano Veloso e agora a gente vai cantar também, tá pessoal? É a Rádio Multiquêmio, estamos ao vivo Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador Ô Marinheiro, Marinheiro, vem que eu te ensino a nadar Foi o tomo do navio, foi o balanço do mar Lá vem, lá vem, lá vem, ele vem parceiro Todo de branco, com seu bonezinho Ô Marinheiro, Marinheiro, vem que eu te ensino a nadar Foi o tomo do navio, foi o balanço do mar Marinheiro, 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 vem que eu te ensino a nadar Foi o tomo do navio, foi o balanço do mar Eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, eu sou da Bahia, de São Salvador Eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, de São Salvador Bom Marinheiro, 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 vem que eu te ensino a nadar Foi o tomo do navio, foi o balanço do mar Marinheiro, marinheiro, vem que eu te ensino a nadar Foi o tomo do navio, foi o balanço do mar Lá vem, lá vem, lá vem, ele vem parceiro Todo de branco, com seu bonezinho Lá vem, lá vem, ele vem parceiro Todo de branco, com seu bonezinho É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado É Rádio Multiquêmio, estamos ao vivo Tá gostando, segue Vamos fazer pesquisa pessoal, vamos fazer pesquisa das músicas brasileiras Tá bom pessoal? Vamos fazer pesquisa e trazer, trazer de novo músicas que ninguém toca, que ninguém canta mais Né gente? E é Rádio Multiquêmio, estamos ao vivo Meu muito obrigado e até a próxima